Olá pessoal, mais uma abertura da caixa Avon, campanha 11. E essa caixa vem no valor de R$ 337,05. Vamos lá, vamos abrir nossa caixa Avon. Olha aí pessoal, 015, Petite, Musque, Petite. Musque, Musque não, né gente, 015, ainda vem com a minha filha, tá aqui ajudando. Esse aqui é um kit, um kit por blanca. Olha aí, vem assim. A colônia. E a loção, que vem a sacola. Uma loção fônica facial, mais 015. Bem, esse shampoo aqui, graças a Deus eu tô vendendo bem, né? Porque é dois em um, ele já é shampoo e condicionador. Facilita muito, muito mesmo. Desodorante spray. Dois pôr. Uma água de rosas. As revistas, olha o kit. Esses alicates da Avon é muito bom, gente, super recomendo. Brilho labial. Uma base. Esmalte. 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 São três esmalte. E mais desodorante spray. Esmalte. 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 São três esmalte. E o restante rolo, né? Como sempre, sempre finalizo com os rolo, porque são muito. Graças a Deus, vende bastante. E é isso aí, pessoal. Obrigada pela sua presença aqui no canal do Anjo Divino Arte. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Que tenha um dia de paz. Em nome de Jesus.